O que é o Canto e Conta? Tá bom? E hoje vamos falar de um tema muito, muito, muito interessante, temos uma convidada especialíssima, olha só, estou mais uma vez acompanhado, muito bem acompanhado, com pessoas inteligentes, bonitas, que sabem falar muito bem de todos esses assuntos, não é Tânia Calil? É isso mesmo, boa noite a todos, a gente sentiu muita saudade, né Carol, né? Muita saudade, uma semana assim, nossa, parece um século. Eu também senti muita saudade, mas agora eu tô aqui perto, ó. Eba, a Isabela e a Laura hoje falaram, cadê a Carol? Não chega, mentira, já chegou mais dois minutos que elas acharam que a Carol não tava aqui. E hoje a gente tá aqui com a Larissa, fonodióloga especialista na linguagem infantil e a gente vai falar sobre a importância da brincadeira no desenvolvimento da linguagem. É isso mesmo? Exatamente, boa noite, logicamente, eu quero agradecer muito o convite de vocês, é um prazer imenso, porque falar da linguagem pra mim é trazer muita paixão. Eu gosto muito do assunto, é um assunto que me traz muita, eu gosto da questão da linguagem pelo ser humano, falar de criança é maravilhoso, então acho que tem muito a ver com esse projeto lindo que vocês têm. E logicamente, né, em termos afetivos, eu tô vivenciando isso hoje na pele, o brincar com a linguagem com o meu pequenininho, o meu filhotinho, lindo, e um beijinho pra ele. Muitos beijinhos, muitos beijinhos. Como é o nome dele, como é que é? Então é uma delícia, é muito bom, obrigada por estar aqui. Como é o nome do pequeno, Larissa? Daniel, meu lindinho. Antes da gente seguir aqui, eu vou pedir pra todo mundo, eu tô fazendo isso agora aqui, do meu celular, vou pedir pra todo mundo compartilhar, por quê? Porque é importante, esse é um tema muito legal, então é legal que a gente coloque aí, coloque aí também no seu perfil, na sua página, pra gente poder chamar mais gente pra participar desse papo. Então, eu vou compartilhar agora na minha página também do Facebook, é só colocar, ó, os grandes pequeninos estão ao vivo agora com o Canta e Conta, vai lá participar com eles, tá bom? E, então é isso, né, Carol? É isso, então. Bom, peraí, se eu estava com a sotação da Carol, a Isabela, a Laura e o Jair e a Larissa, imagino que todo mundo esteja. Carol, dê o seu boa noite aí, tão esperado. Boa noite, muito boa noite, como a gente já disse, uma semana sem vocês, que também estão aqui com a gente, fazendo desse programa, essa coisa tão gostosa, que toda semana, é o encontro, né, que a gente tem toda semana. E a Larissa sempre tá com a gente nos comentários e hoje a gente tem o prazer de estar com ela aqui, vivo, pra contar pra gente muito do brincar, porque realmente, né, Lara, o brincar, ele faz toda a diferença. Acho que hoje a gente vive, inclusive, um dilema, né, que se a gente, já vou trazer aqui, dar um tom aqui, mas você vai seguindo, né, por exemplo, a gente, hoje em dia tem uma coisa, né, chamada celular, os eletrônicos, que roubam um pouquinho do brincar, né, do brincar talvez mais lúdico. Eu acho que, né, como fica hoje pras crianças do ponto de vista da linguagem, né, porque a gente sabe o quanto o brincar, ele é fundamental pro desenvolvimento psíquico, pro desenvolvimento motor, pro desenvolvimento da fala, pro desenvolvimento sensorial, pra criatividade, pra autonomia, enfim, né, pra criança se socializar. Então ele tem uma importância, é como que, pra gente, né, o falar, o trabalhar, é pra criança o brincar, né, criança, né, brincadeira, brincar pra criança é vida, né, é o que realmente traz, por exemplo, vocês mães sabem quando a criança fica moadinha, não quer brincar, né, alguma coisa tá acontecendo. Porque normalmente ela tá ali no brincar, e aí a gente tem essa questão hoje social, que a gente tem uma diminuição um pouco do brincar, e uma outra coisa, né, crianças com agenda de executivo, né, isso quando as crianças vão ficando maiorzinhas, elas já tem um monte de atividade, a natação é balé, a judô, é o inglês, é enfim, e aí isso também pode ficar comprometido. Agora a gente vai falar, claro, do brincar em todas as fases, né, desde a fase do Daniel Pitiquinho, né, passando aí por todas as fases, porque, claro, o brincar em cada fase, ele também tem um significado diferente, porque a brincadeira vai mudando, ela vai evoluindo, né. Então conta pra gente aí, qual que é, né, talvez, o impacto de hoje a gente ter esse brincar diferente, ou até se você quiser começar dizendo qual é o impacto do brincar na linguagem, enfim, porque a gente vai passear aí por todos esses temas. Ah, muito bom. A questão do brincar, ela não é vista ainda como algo importante. O brincar pra criança é a atividade mais fundamental que existe, porque através do brincar ela vai descobrir o mundo. Então a gente pega uma criança pequenininha, um bebezinho, que começa a descobrir o próprio corpo, descobrir o corpo do outro, como os objetos funcionam, que tipo de barulho eles fazem, quais as cores que tem, que tipo de estímulos auditivos que aquele brinquedo oferece. Então essas informações são importantes na criança pequena, no bebê, pra que ela comece a ter a noção do concreto, do físico, das formas dos objetos, do quanto que eles acabam ajudando a construir o processo de compreensão, de reflexão em relação ao todo. A criança pequena, ela não tem ainda a noção da abstração. O que a gente diz sobre a abstração? É quando a criança, ela começa a brincar de faz de conta, aí a gente fala da música. Então a criança pequena, muitas vezes, ela fica num cantinho batendo um objeto, ouvindo barulho, escutando os diferentes sons do ambiente, tudo chama atenção. E muitas vezes os pais, ou os cuidadores, eles entendem que o brincar, ele é um passatempo, muitas vezes. Então, muitas vezes a agenda do pai é atribulada, o pai passa o dia inteiro no trabalho, a criança fica o tempo inteiro ou com uma funcionária, ou na escola, na creche. E aí muitas vezes os pais chegam em casa cansados e falam assim, bom, deixa eu dar um tempinho, deixa meu filho ali brincando, que eu preciso de um tempo pra descansar. É fundamental esse momento do pai. Lógico que esse pai precisa desse tempo pra se reabastecer. Mas o importante é a gente pensar o olhar do brincar na questão do vínculo, da relação família e a criança, o quanto que o brincar vai aproximar em termos de vínculo emocional, e esse pai vai favorecer esse desenvolvimento da linguagem. Porque conforme esse brincar for se tornando mais elaborado, essa linguagem vai sendo desenvolvida, do concreto pro abstrato. Toda representação de vida diária que a criança tem, seja observando os pais nas atividades de casa, seja ouvindo sonhos, barulhos de objetos, como eu falei, de luz, de cores, tudo isso ela vai internalizando, internaliza essas informações e começa a representar na brincadeira. Então, a partir do momento que a gente pensa o brincar com outro olhar, o olhar como adulto sendo mediador desse desenvolvimento de linguagem, a proposta do brincar muda. Logicamente que esse brincar tem que ser prazeroso, ele não pode ser também, existir uma necessidade dos pais de cobrança pra que esse brincar seja o tempo inteiro de estimulação, mas, se nós tivermos o olhar dirigido pra esse brincar, provavelmente nós pais, familiares, pessoas envolvidas em educação, vão ajudar nesse processo de aquisição de linguagem e no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Aí entra fala, entra a marcha, o andar, desenvolvimento motor, a socialização, a troca de turno, quando um ganha e o outro perde, isso pras crianças mais velhas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, as questões de relação pessoal, as angústias internas, tudo isso é representado na brincadeira. Então, o brincar, ele é fundamental, ele é o direito da criança, a Constituição fala, é o direito da criança. Então, se a gente proporcionar um brincar prazeroso, mas com o olhar dirigido, a gente ajuda nas duas formas, é prazeroso e também a gente ajuda a desenvolver. Sim, e ajuda a desenvolver em vários, em muitos aspectos, né? Quando você foi dizendo aí, né, que ele vai tocando, quando ele vai tocando os objetos, despertando, ouvindo o som, ele vai também se conhecendo, conhecendo os limites, o contorno do próprio corpo, né? Porque a criança, quando pequenininha, ela não tem essa noção, ela não tem a Constituição do próprio corpo, ela vai tendo isso quando as pessoas pegam e quando ela vai brincando, tocando os objetos, sentindo. Então, é fundamental, né, que desde pequenininho, né, ela tem, desde pequenininha, a criança tenha o espaço dela explorar e o espaço de ter a interação, né? Porque esses dois momentos e depois também com outras crianças, que daí é um outro momento, todos eles são importantes, né? Esse momento do explorar, no que diz respeito ao brincar sozinho, que isso é muito importante, né? Porque também é muito legal brincar, esse aspecto que a gente tá falando aqui, de ter alguém junto, de brincar e estimular, mas tem sempre aquele momento que, às vezes, a gente, como pai, só quer gerar boas coisas e esquece que o brincar sozinho é de extrema importância. Só com uma verificação, se não tá puxando o livro pra cair na cabeça a estante. Mas que também é muito importante que essa criança não seja super estimulada. Qual é o limite? Como é essa observação do quanto a gente estimula muito e não? Porque tem muitas linhas, né, que dizem, deixa a criança apresentar, depois você vai apresentar. Não sai apresentando milhões de coisas que isso pode gerar um super estímulo antecipadamente, né, pra algumas crianças. Tem essa medida? Tem como observar isso? Eu acredito que sim. Existem várias formas de brincar. E todas elas são importantes. O brincar livre é importante. Por quê? A criança precisa do tempo dela. Muitas vezes os pais têm essa visão dessa super estimulação e você acaba desenvolvendo até a ansiedade na criança e você acaba controlando o processo criativo da criança. Isso é muito delicado. Não o que ela quer fazer, né? Exatamente. O que você quer que ela faça já deixa. É uma linha muito tenue, porque a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da estimulação, como eu disse. Tem que ser prazeroso, mas ao mesmo tempo tem que saber ter o equilíbrio. Então, no momento que a criança tá sozinha, brincando sozinha, é o momento dela. É o momento que ela vai explorar aquele ambiente, ela vai desenvolver as habilidades que ela tem que desenvolver naquele momento e ela vai ter a autonomia de selecionar. Um brinquedo, outro brinquedo, vai deixar que ele vai pegar outro. Às vezes os pais acabam arrumando o tempo inteiro, organizando o ambiente, mas a criança precisa daquela desorganização. Tudo espalhado, porque é o processo que ela tá vivendo. E tem um momento, logicamente, que os pais vão sentar e vão direcionar essa brincadeira. Então, saber dosar, saber ter o equilíbrio, vai muito do bom senso. Quando você percebe que a criança tá no canto dela e ela precisa ter aquele silêncio, é extremamente importante pra ela, pra ela conseguir elaborar o pensamento sozinha. Mas, ao mesmo tempo, pra se desenvolver linguagem, é extremamente importante que essa criança tenha uma mediação. Tem, então, a importância dessa figura pra brincar, ela vai mudando de intensidade de acordo com a evolução, né? Da evolução da criança, principalmente do contexto. Então, vamos supor, se nós temos um espaço livre, vamos supor, numa escola, ou mesmo numa casa, a criança tá correndo pra um lado, correndo pro outro, não sei o quê, muitas vezes você vê educadores, ou o pai e a mãe num parquinho, falando, não, não sobe aqui, não faz isso, não pega aqui, pega ali, brinca aqui. E, muitas vezes, a gente tem a preocupação, logicamente, da segurança da criança, mas existe um controle exacerbado. A criança precisa de sentir o próprio corpo, explorar o ambiente, explorar os objetos. Às vezes, até vai se machucar, vai, mas faz parte do processo. Da mesma forma que, se a criança tá num espaço reduzido, e existe o brincar livre, ela tá sentada brincando, os pais até observam aquele processo, mas esse desorganizar também é importante. num outro contexto, se tem crianças juntas brincando, elas vão se mediar. Logicamente, vai ter um adulto, outro adulto por perto, então, o educador, os pais, os amiguinhos, se eles estão reunidos. Mas as próprias crianças criam regras, essas crianças mais velhas, ou mesmo as mais novas, que ainda não têm essa noção do jogo, né, de você primeiro, eu depois. Eles se falam, eles botam a regras. Eles conversam, eles põem a regra. Quando você vê, eles estão interagindo, e a gente, na verdade, se você entrar no meio, e tentar ajudar, você atrapalha. Eles falam, sai daqui, vai lá tomar um cafezinho, e depois você volta, né? A expressão fica aqui. De algum jeito, eles acham uma coisa. Agora tem uma colocação aqui da Thais, Ed, de um prazer, Thais, falar com você, que ela fala uma coisa que eu acho muito genial, e que eu só fui pensar isso na minha vida adulta. Porque talvez eu era uma criança com uma agenda de empresária também. Então, assim, sem ócio, não há criatividade. E o não brincar? Um não brincar, claramente, né? Porque a criança é isso. Ela tá brincando, ela tá ali, olhando a um, e você tá cutucando o pé, puxando o pé. Tem uma coisa interessante, porque o brincar não é só ter um brinquedo, e estar fazendo algo. Mas isso, a gente que, como pais, tem que olhar que tá tudo bem, que ele tá se explorando. Se a gente pudesse pensar assim, é um momento lúdico, né? É um momento do ócio e de auto-exploração, explorar o pezinho, explorar a mão, é um momento que, ele não precisa ter um objeto pra estar brincando. Nem gerar uma brincadeira clara. Nem gerar uma brincadeira clara, e nem ter alguém com quem ele brinque. A brincadeira pode ser na própria exploração do corpo. E isso é muito legal, a gente ter essa percepção de que o brincar pode acontecer de vários jeitos. Ele não é de um jeito estruturado, né? Agora está brincando. Não. O brincar, e a criança, né, depois quando ela vai também crescendo um pouquinho mais, a gente vai vendo que a criatividade, ela pode aparecer a qualquer momento. Pelo menos no carro, em trajetos que a gente faz, né, de um lugar pro outro, com as crianças dentro do carro, uau, sai música, sai ideias, conexões, e tem o silêncio. Aí, às vezes, e é muito comum, né, a criança fica um tempão em silêncio, daqui a pouco ela solta alguma coisa que você fala, onde tirou, né? Mas que é um momento de auto-exploração, né, dos próprios pensamentos, do ócio mesmo, né? Mas será que, aí eu faço um questionamento também, será que essa visão de que muitas vezes essa necessidade da criança brincar o tempo inteiro e tal, ou brincar a maior parte do tempo, não seja uma visão nossa, assim, porque o que vocês estão falando, eu acho importante, mas eu, por exemplo, eu como criança, às vezes eu ficava pensando, imaginando e tal, e estava brincando. Isso. A percepção da brincadeira para a criança é diferente. É diferente. Isso, exatamente. São outros tipos do brincar. É, isso. Mas a gente, como pais, muitas vezes falam, para de ficar aí vendo, né? Vai brincar. A gente fala, vai lá brincar. Está vendo, como eu fiz no namoro do bezerro, né? Antigamente, você falava isso. Exatamente, né? O que que é o brincar? Se a gente pensar no brincar, como sendo a vida da criança, aquela atividade que ela faz a maior parte do tempo, né? E é aquela atividade que não precisa ter estrutura absolutamente nenhuma, né? Ela simplesmente, como eu já estava falando, eu ficava ali, ó, pensando na vida, né? O pensar da criança, muitas vezes é um pensar que é lúdico, né? É mágico. E aí tem a criatividade. Porque depois, eu acho que de uma certa idade, que vem essa cobrança da sociedade, de você estar pensando, você não está fazendo nada. Eu até, cara, muitas vezes eu me pego, assim, tipo, pensando, e aí, às vezes, as pessoas falam assim, aconteceu alguma coisa? Eu falo, não, não. Mas o que que você está, o time não está fazendo nada? Eu falo, não, estou compor, estou pensando numa música. Era exatamente isso que eu ia te dizer. O seu processo de internalização, do brincar, se transformou bastante na tua carreira, de alguma forma, hoje você faz uso disso para compor. Essa elaboração do pensamento, ela veio através de todo um caminhar do concreto até chegar à abstração e à reflexão. existe a individualidade, cada um é único. Então, tem criança que o pai fala, e hoje existe uma patologização muito grande nas escolas, em qualquer lugar. Então, se a criança está agitada, ela tem algum, deixa atenção, imperatividade e tal. E, às vezes, a criança só precisa externalizar alguma angústia, ou ela ficou o tempo inteiro presa, ela está querendo correr na praça, na escola. Então, nesse ponto, cada criança é única. E o pai, os pais, os cuidadores, eles têm essa percepção das necessidades da criança, porque a gente conhece muito os nossos filhos. Eu posso falar hoje com uma propriedade como mãe, quando a gente percebe uma agitação diferente, a gente sente que algo está errado, que algo tem que ser mudado. Então, eu acho que os pais, eles têm muito esse bom senso. O que falta, muitas vezes, é reflexão, um olhar dirigido em relação ao brincar, no sentido de, do quanto que a mediação é importante. Por quê? Eu vejo dois aspectos, como você falou. O brincar, muitas vezes acontece do brincar ficar isolado no passatempo, então a gente deixa a criança brincando, porque nós temos que fazer outra coisa, e a criança, muitas vezes, ela não tem acabosto linguístico, ela não tem muita informação de linguagem para conseguir brincar sozinha. Ela precisa de um mediador, principalmente as crianças pequenas. Para você sair do concreto, que é o bater, se manipular, colocar o pé na boca, e começar a brincar. do faz de conta, com bonequinhos, de casinha, fingindo que um lápis é um avião, fazendo barulhinho, ele tem que ter construído internamente. Então vamos entender um pouco o que é a diferença de linguagem para a fala, que é uma dúvida que as pessoas têm bastante. Então, às vezes, as pessoas me falam assim, os pais, meu filho não fala nada, eu estou preocupada com a idade. Está atrasado? Não está? Então, assim, o que é a fala, o que é a linguagem? A linguagem é toda a internalização do conteúdo, do mundo. Então, vamos pensar no bebê pequeno. Quando ele começa a ouvir um som, quando ele começa a ouvir a voz da mãe, entra útero, começa, e aí ele nasce, o contato físico com a mãe, o cheiro da mãe, o sorriso da mãe, estou falando a mãe pela proximidade em relação à amamentação, mas isso acontece com os cuidadores principais e outros também, que fazem parte desse desenvolvimento da criança. O sorriso, a expressão facial, tudo isso comunica algo. A criança começa a perceber que nesse desenvolvimento ela vai fazer um choro e ela vai ter a mamadeira, o mamar. Ela vai se jogar no chão, ela vai ter atenção. Isso já é uma comunicação. Ela já comunica de alguma forma a informação que ela quer, mas ela não fala. Então, para a gente pensar entre linguagem e fala, a gente tem que entender que muitas vezes nós estamos comunicando sem falar, que é o verbal, que a última etapa é a fala. Então, para a gente ajudar essa criança a entender como o mundo funciona, a gente precisa mediar essa brincadeira. O que é mediar essa brincadeira? A gente sentar no chão e brincar realmente. Mostrar como o mundo funciona, mostrar as cores. E aí tem várias atividades que podem se fazer desde um banho, nomear as partes do corpo, vestimenta, vai no supermercado, olha o que nós vamos comprar hoje. Vamos comprar a banana? Que cor que é a banana? É amarela? Olha, você quer a banana ou você quer a laranja? Olha, isso é uma fruta. A gente começa a nomear, traz para a realidade da criança e você começa na brincadeira a trazer essas informações. Isso a gente faz naturalmente. Todos os pais fazem isso brincando. Mas quando a gente tem a intenção de desenvolver a linguagem de uma forma lúdica, esse aspecto muda. Porque muitas vezes nós estamos brincando só para passar o tempo. E quando você tem a consciência de que aquilo está ajudando o seu filho de alguma forma a se desenvolver, a apropriação desse conhecimento, desse desenvolvimento muda, dessa brincadeira muda. E aí nesse processo a criança vai desenvolvendo a linguagem, ela vai entendendo como o mundo funciona, ela vai se apropriando dos conceitos do mundo até externalizar esse conteúdo que é a fala, que é a articulação de toda essa informação que ela armazenou. Então muitas vezes os pais procuram e falam assim, meu filho não está falando, estou preocupado. Tudo bem, mas ele já entende o comando. Olha, pega isso, olha ali, olha a cor. E aí pega o azul para a mamãe, sai correndo, pega, vem todo feliz. Mas ele não fala ainda a palavra azul. Então ele não está, não é que ele não tem linguagem, ele já entende como o mundo funciona, ele só não consegue articular ainda a palavra. E esse é o último processo. Isso faz diferença, desculpa te interromper, entre meninos e meninas, porque a gente observa algumas crianças tipo menino com quase dois anos e meio que não falam, muito mais assim nas minhas relações os meninos, porque meninas eu sinto que falam antes. Tem essa diferença? Tem, existem pesquisas, inclusive no mestrado eu estudei bastante sobre isso, logicamente é uma questão social, porque a gente fala a mulher fala, fala mesmo, já foi comprovado que a gente fala muito mais palavras por dia. Vocês imaginem o Jair aqui com a gente falando e não falando normalmente nada. Tem inclusive aquele vídeo que viralizou que é ótimo, que é o pai, vocês lembram desse vídeo? Vocês vão lembrar que é o pai no carro assim e a menininha na cadeira lá atrás falando sem parar, falando inclusive coisas que você não consegue entender o que é. aí isso viralizou falando assim, olha só como é a linguagem das mulheres. Mas é super bonitinho o vídeo. Existe uma diferença, principalmente social, porque a mulher, aí a gente entra na questão até do gênero do brincar, a mulher, existe uma questão social de ela ficar em casa, a visão social, conversando, ela senta para brincar de casinha, ela constrói na brincadeira, as redes de relações e se você for por exemplo olhar numa escola na hora do recreio você vê nitidamente a diferença da brincadeira dos dois grupos. Os meninos estão correndo, eles estão correndo, gritando, empurrando e as meninas estão sentadas muitas vezes conversando ou brincando de casinha. Então existe socialmente uma construção da brincadeira de uma forma diferente e naturalmente com o processo todo a menina tende a desenvolver a linguagem de uma forma mais ampla, o vocabulário mais rico. Aí entram questões nossas também, não é? Então uma coisa que eu particularmente luto bastante e procuro conversar bastante sobre isso com as pessoas as quais eu tenho contato é a questão da relação mesmo, menino e menina. Todas as crianças precisam brincar de quaisquer brinquedos que sejam, sejam eles. Uma espada para externalizar uma angústia no momento X, a menina e o menino podem brincar disso como o menino vai sentar e brincar de casinha. Existe uma dificuldade muito grande da sociedade em entender de que não existem brinquedos e brincadeiras específicas para meninos e para meninas. Isso é construído socialmente. Nesse processo, até nessas questões em relação ao desenvolvimento da linguagem impactam diretamente. Para a aquisição de linguagem do menino fica mais difícil. Exatamente. Porque as brincadeiras mais energéticas é mais motoras. Muito mais motoras. Mas olha, tem aqui a Gabi, Prado, Reis, Gabi, ela fala assim, tem uma idade máxima para começar a falar? Porque o meu filho mais novo, Tomás, começou a falar só agora com dois anos e meio. Existem, precisaria se ver uma, ter uma reflexão em relação ao que que não está falando. Porque, por exemplo, não dá, as teorias elas falam que a gente precisa, existe um nivelamento, as teorias trazem um nivelamento de tanto tempo que acontece isso, a gente tem uma noção. Mas eu, particularmente, assim com outros profissionais não gostam de rotular. Ah, está com um ano e um mês, não está falando, ah, então procura um profissional. É muito relativo, a gente vê isso muito em escola, às vezes as crianças, eu vejo até pelo meu filho, ele tem um ano e 11 meses, agora ele fez um ano e 11 meses, e ele entrou na escola, e muitas crianças da sala dele já falam muito bem, ele já se comunica da forma dele, e existe realmente uma comparação, é natural, nossa, mas não está falando, mas como ele se comunica? Então, muitas vezes, uma criança de um ano e meio ainda não fala, mas se comunica muito melhor do que uma criança de dois anos, dois anos e pouco, que não tem essa linguagem, não entende como o mundo funciona. Então, precisaria entender, no caso dela, qual é a dificuldade que ele tem, porque muitas vezes, não é um atraso de fala, são trocas na fala que são esperadas para a idade. e aí a gente tem que entender, se é uma criança que entende muito bem as regras, se você faz um pedido para ele, ele entende o que você pediu, ele entende o que é a rotina, que é a hora dele comer, o que é tomar um banho, o que é ir para a escola, o que é colocar um uniforme, então, se esses conceitos já são claros, é uma criança que está muito bem desenvolvida linguisticamente. Agora, se existem alguns atrasos na fala que já nos mostram que realmente precisaria buscar um profissional, por exemplo, crianças que estão com dois anos e meio, três anos, e que não conseguem formar uma frase, simples que seja, ou só soltam sílabas soltas. Papá. É, papá. Mas aí a gente tem que investigar o contexto, por exemplo, tem famílias que infantilizam muito as crianças, aí a gente começa a observar... O Elton tem uma pergunta, aqui, a respeito disso. O Elton está falando, o adulto conversar com a criança de forma infantilizada, com voz de criança, seria uma brincadeira indicada? Não. Em termos, se a gente representa na brincadeira o ninizinho, é uma coisa, você está entrando na brincadeira e não não te faz de conta. Se você diz, conversa com a criança de uma fala infantilizada, não é o mais indicado. Por quê? Existem casos de pais que vão buscar terapia fonoaudiológica e quando você vai conversar com os pais, você vê que muito é do modelo. A criança passa por um processo muito forte de imitação. Nesse processo de construção de linguagem, ela começa a imitar as pessoas na brincadeira para ela depois começar livremente a representar sozinha aquela brincadeira. Então, tem um processo da imitação. Se eu sou um pai ou uma mãe que fala infantilizado com o meu filho, o meu filho vai ter um modelo inadequado de fala. E ele começa a... geral, né? Fala toda hora. Isso, isso. Então, assim, sentar e brincar não tem problema nenhum, desde que ele entenda que é uma situação pontual. É um contexto. Exatamente, exatamente, diferenciar esse contexto. E tem outros aspectos também que interferem muitas vezes no atraso de fala. Por exemplo, vou citar agora o meu filho novamente. Nessa semana ele estava com otite nos dois ouvidos. Acho que deve escutar. Exatamente. Então, assim, eu não tinha ideia de que era um otite. Para mim era um resfriado, levei na pediatra e estava com otite bilateral. Tem crianças que não sentem dor para alguma otite. Infecção auditiva e outros quadros que rebaixam a audição mesmo que temporariamente. E aí, durante meses, a criança, às vezes, com uma rolha de cera no ouvido. Acontece, né? Muito, muito. Parece que no feijão eles estão experimentando os buraquinhos. Exatamente. Feijão plantado, chega a ter plantado, arvorezinha. O otorrino retira. Eu tinha uma pessoa próxima que tinha um cheirinho, depois começou a ter um cheiro. ele pôs um feijão lá para o contemão. O feijão já tinha... Mas não tem essa consciência. Quando você vai levar para o médico, são, às vezes, seis meses. Imagina uma criança pequena com seis meses com um rebaixamento auditivo, com infecção auditiva. Isso automaticamente impacta na aquisição de linguagem de fala. E tem também, hoje em dia, é muito comum também, assim, você pega famílias que às vezes tentam já desde o começo. claro, tem famílias que o pai estrangeiro, a mãe estrangeira, aí vem duas línguas ao mesmo tempo. Mas tem gente também que tenta passar isso assim, não, eu sei falar inglês, eu vou alfabetizar meu filho em inglês e português. Isso também retarda um pouco, né? Isso também tem a chance de retardar um pouco, né? Existem crianças que quando são expostas a diferentes idiomas, elas simplesmente para de falar. Para de falar, porque ela realmente passa por um processo de confusão. Mas hoje o bilinguismo, ou enfim, quando acontecem a criança exposta a mais de um idioma, ele está sendo muito mais bem visto em alguns aspectos porque as escolas estão mais preparadas para receber essas crianças. Mas existe uma orientação no sentido de que a linguagem materna é extremamente importante. Muitas vezes a criança não suporta numa escola bilingue, mas ela tem o português dentro de casa. Ou ela muda de país, os pais vão colocar numa escola estrangeira, mas existe sempre a sistematização de uma língua materna para a criança conseguir desenvolver vocabulário, ter o arcabouço interno e aí conseguir depois articular a mesma informação em outro idioma. Então isso é muito sutil, mas existem pais realmente que têm essa cobrança de outros idiomas e a criança não tem ainda a linguagem interna. Ela ainda não desenvolveu os conceitos e aí ela simplesmente não compreende o que está acontecendo e ela fica muda. Muda no sentido assim, ela não vai conseguir se comunicar porque as informações elas ficam confusas internamente. Muitas vezes é um processo só que ela passa e ela mesmo se desenvolve sozinha e às vezes precisa de ajuda de outros profissionais. Isso é tão legal porque é igual a questão da brincadeira, né? A gente observou o quanto o pai e a mãe querem, como a Carol sempre fala, a gente quer oferecer o melhor que a gente pode. Mas às vezes esse melhor... Dá uma zoadinha nas cabeceiras. Relaxa, gente. A gente ouve música, relaxa, vamos ficar tranquilo porque o brincar é prazeroso, ele é livre, ele é livre de conceitos, de ideias. A criança quer fingir que o lápis é um avião e o céu é cor de rosa e a imaginação, ele vai fazer. É importantíssimo. Acho que está na hora. É, já pegou o violão. É verdade. Posso deixar só uma pergunta no ar para a gente pensando. Hoje em dia tem diagnósticos muito precoces e na minha visão às vezes muito precoces no sentido de pré-julgados, não sei se é essa palavra, mas equivocados talvez sobre o autismo. Essa semana foi a semana da conscientização do autismo e a escuta e a fala são muito importantes nesse processo do diagnóstico do autismo. Então, eu queria deixar uma coisa para a gente pensar o quanto esse atraso de fala porque às vezes o que a mãe percebe é que não fala ou não responde ao que eu falo. E isso pode ser um forte indício ou não para um diagnóstico ou uma busca de um diagnóstico que às vezes facilita todo um tratamento quando é precoce. Então, vamos lá. Chegou a hora do canta. Já que ele só pode falar na hora que canta. Esse é ele. Mas eu vou que essa hora é só a sua. Olha lá. Ninguém, ninguém. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está mandando mensagem para mim. A sua tia mandou. Eu vi. A minha tia também mandou. no nosso espetáculo que a gente está aqui ainda em cartaz no Teatro Morumbi Shopping até o final de abril às cinco da tarde, sábados e domingos. É um momento muito especial, né, Tama? Porque eu acho esse um... Essa... Todas as canções do Grandes Pequeninos eu gosto muito porque eu gosto muito do cara que fez as músicas. mas essa eu gosto bastante porque eu acabei para fazer essa música... Amor próprio é importante. É, eu acho. Imildade também. Olha só. Você sabe que assim, depois eu vou adicionar o que a Tânia falou porque assim, eu acho que para a linguagem aqui no Brasil a gente... Eu sinto muita falta das escolas trabalharem as artes no processo todo da linguagem. Exatamente. Expressividade, Não só para a criança. Seguir trabalhando a linguagem artística para o adolescente, para o jovem, para o adulto. E isso eu acho que faz falta. Mas assim, essa música, quando eu fui fazer, eu imaginei todas essas situações que eu quando criança e agora também, porque eu imagino muito, eu fico imaginando o tempo inteiro, mas também fiquei pensando na imaginação das minhas filhas. Então saiu mais ou menos assim. Ah não, essa é aqui, ó. Vamos brincar de faz de conta, a imaginação aponta onde a diversão está. Ha, 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 podemos ser qualquer coisa com certeza, super-herói ou princesa, basta só imaginar. Vamos entrar numa aventura, pois assim ninguém segura quando podemos criar. Ha, 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 mil brincadeiras e muita diversão, pois nada é mais divertido que minha imaginação. Posso ser um gato miau-miau ou um cachorro au-au ou um palhaço de cabelo rosa e roxo. Posso ser um pato coa-có ou um pirata. Eu posso tudo se puder imaginar. Posso ser um gato miau-miau ou um cachorro au-au ou um palhaço de cabelo rosa e roxo. Posso ser um pato coa-có ou um pirata. Eu posso tudo se puder imaginar. 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 Ha, 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 ha. Olha, agora que eu tive um tempo aqui de ler Eu quero muito mandar um beijo para umas pessoas muito especiais que estão aqui Chiquinho, você está aqui, meu querido Chiquinho tem um projeto sensacional de Manacá Passarinheiro Esse é um cara que imagina muito É um grande autor, ator, cantor, compositor, maravilhoso Que bom ter você aqui, querido Depois manda aqui, onde eu posso falar para as pessoas assistirem esse clipe lindo que só eu vi Ele vai daqui a pouco abrir para todo mundo Mas para o pessoal conhecer esse trabalho sensacional que vocês estão fazendo E eu quero deixar aqui também um beijo para a Fabiana Calil Que mandou muitos olás aqui, há muito tempo que eu não te vejo, mas olá Bia Madureira, Ramda Ales, espero ter falado certo Rosângela Campos, Fabiola Coelho, Tiago, Cintia Duque, Maria Thaís, muita gente Obrigada por vocês estarem A Jamaica Santos, lá no comecinho, ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, ela não fez O meu deu uma hora que parou de subir aqui O de vocês também? Só estou vendo as últimas mensagens Mas beijo também para os nossos queridos de sempre, Bia, Elton Para mim, que vocês nunca mandam um beijo para mim Agora que você sai aqui, muito beijo A Tati A Tati mandou um beijo também Muita, muita gente aqui participando Uau, que coisa bacana E sabe o que você estava dizendo? Eu sei que a gente vai pegar a pergunta aí da Tânia Mas você estava dizendo, né? A importância de trabalhar a arte hoje, em todos os níveis Porque, vamos pensar, o brincar, que aí ele pode, né? Que é, vamos chamar, o lúdico, que aí ele vem pela arte e tal Ele estimula tantas habilidades em nós Tantas habilidades intelectuais como emocionais, né? Por exemplo, só fazendo um parênteses Quando a criança, né? Ela é pequena Dentro de um ambiente de psicoterapia, a gente só brinca, né? Agora, quando vai para um ambiente, né? A gente vai para a fala e é o que a gente mais usa E muitas vezes, nos ambientes todos de aprendizado dos adultos A gente esquece o quanto, de fato, a arte, ela pode favorecer, né? Tanto a linguagem, como, por exemplo, até a concentração A imaginação, a criatividade O quanto você consegue Até o foco em algumas coisas Você pode desenvolver também pela arte Então, são tantas as habilidades que a gente pode ter ali E como a gente deixa isso passar Então, em todos os níveis, o brincar é importante Mesmo que ele se transforme, não seja um brincar Mas seja uma música que a gente escuta, né? Depois, na vida adulta Ou mesmo fazer composição, escrever, enfim Não, leitura, um quadro Hoje a gente levou as nossas filhas Aliás, quem puder aparecer É sensacional Aqui, ali no prédio da Bienal Aqui no Ibirapuera Na SP Arte É só esse final de semana Uma pena que sejam tão poucos dias Porque é sensacional É sensacional O brasileiro dá um orgulho de ver uma exposição É mesmo Daquele nível, assim, sensacional E eu mencionei isso, por quê? Porque a gente, com as nossas filhas, a gente percebe E não é a primeira vez que elas vão a museus Mas, e para exposições Mas, assim, hoje eu vi de novo Elas se emocionam E, assim, não tem muita explicação Você não consegue falar assim Não, mas por que você se emociona? Assim como a Laurinha, outro dia, estava ouvindo Eu já falei isso aqui Ela ouviu uma música do Mahler E falou para mim que estava arrepiada E aí você vai perguntar o porquê Eu não sei explicar Quando eu me emociono com um quadro, por exemplo Ou com um filme Ou com uma música Então, eu acho que isso que você estava falando, Lari Da linguagem E quando você disse da linguagem não verbal Eu acho que a arte Seja através da música Seja através de uma pintura Da fotografia Enfim, eu acho que tem tantas possibilidades De você desenvolver esse tipo De linguagem não verbal E que eu acho tão importante Como sociedade mesmo Porque o Brasil não leva isso muito a sério E tem países que isso é levado extremamente a sério Países na Europa Os próprios Estados Unidos O Japão, enfim Onde tem essa cultura de você andar na rua E você se emocionar com a arquitetura de um prédio Então é um negócio muito diferente É algo que já participa dessas sociedades E talvez até seja Isso contribua para o desenvolvimento dessas sociedades Mas quando a gente fala Só uma coisinha, Carol Que eu queria te perguntar também Sobre isso que o Jair estava falando E o que você estava falando antes A agenda de empresário Que você falou Agenda de executivo Hoje em dia Será que as atividades É uma pergunta Não sei Também das crianças Nessas atividades Dá para brincar Algumas sim Algumas não Acredito Mas isso caracteriza brincadeira também ou não? Então, depende Depende muito de como isso é feito Por exemplo Sei lá Ensinar inglês O inglês pode ser feito de uma forma lúdica Agora tem contexto Tem atividade Então como que ele Como é que ele é ensinado? Dá para ser mais lúdico Dá para ser mais lúdico Exatamente Mesmo que a criança vai fazer, sei lá Uma atividade Um balé De que jeito que é esse balé? Ele é com uma disciplina Com uma cobrança Ou ele é de uma forma mais lúdica Então Isso pode ser Mais lúdico Mas depende de como é conduzido E aí E a resposta da criança Traz muito isso Porque hoje A gente fez Foi lá Esperar isso aqui Chegou na hora Daís ir para o balé Tipo Um minuto ainda Atrasada Sem roupa Pede uma sapatilha emprestada lá Porque se for em casa Você vai perder Ela nem uma hora Falou Ai mãe Não quero Porque eu já estava falando Ai vamos para Tadinha Eu estou cansada Nem uma hora Aí eu fiquei pensando Ela gosta muito de ir Porque eu falei A mamãe vai te deixar Você perde o emprestado Vai sem roupa Fala que não deu Mamãe na hora de te buscar Explica Tudo Fala que a gente foi para São Paulo Aí ela Bem questiona Porque a gente como pais Quando a criança já é maior Se ela começa muito a reclamar Não só por preguiça Porque a gente conhece o filho que tem Mas aí você vai vendo Poxa Isso passou de ser uma atividade Gratificante O que tem um pouco de brincadeira Tem que ter um pouco Prazer É um prazer Porque por exemplo Ainda que tenha disciplina Por exemplo Um balé O balé a gente sabe É uma disciplina É disciplinador Agora mesmo o balé Ele tenha disciplina Agora dependendo de como ele é conduzido E até de como a criança se comporta Se coloca ali Aquilo também pode ser lúdico Pode ser Não significa que é E é muito isso A criança ela sinaliza Quando não está confortável Ela sinaliza Porque o lúdico Tanto pra criança Como inclusive pra nós adultos Ele é uma possibilidade Até de elaboração emocional mesmo De várias coisas Por exemplo Outro dia Uma vez o Já contou aqui Que uma pessoa ouviu uma música dele E foi lá e tomou uma decisão Uma coisa que a pessoa não conseguia fazer Há muito tempo E de ouvir a música E contou isso pra ele E pra Luciana Que foi com essa música Que a filha foi lá e tomou uma decisão Enfim E fez uma Por quê? Porque a música A música A arte O brincar Ele toca em questões Que a gente não tem Não explica o que é Mas que às vezes nos ajuda A dar um encaixe em alguma coisa Ou a gente resolve alguma coisa O brincar está nisso E mesmo que seja uma atividade Mas que também tem uma ludicidade Pra criança Ela também pode ser uma atividade De elaboração emocional Não só de desenvolvimento Intelectual Mas também de Fazer uns encaixes Emocionais Então isso é muito útil É muito rico E pode ser leve Ouvindo uma música Vendo um quadro Olhando pra um edifício Aliás aqui Acho que a Cláudia Araújo Falou também da exposição Da Frida Que está aqui em São Paulo Que é legal Essa dá pra levar Crianças pequenas Tem um monte de gente Tem um monte de gente falando Que o filho se emocionou Com um quadro Com uma música Isso é tão legal Acho muito legal Estimular isso Porque é uma forma De linguagem não verbal Que traz tanta coisa Tocam a alma E o bonito é justamente A gente não conseguir Colocar em palavras Exatamente Acho que essa é a mágica Das diversas formas de arte É algo realmente Que aqui no Brasil A gente não tem um olhar Então Tem uma educação mesmo Exatamente Porque talvez a gente Não valorize o silêncio também Porque o que a linguagem Até você falar E explicar aqui também Um pouco da diferença Da linguagem com a fala A gente confunde muito É, mas eu acho que tem Acho que essa coisa também Além da linguagem Além dessas coisas todas Tem muito do sistema educacional brasileiro Valorizar muito essa coisa Meio direta do Enem Do estudo Do estudo Você tem que estudar Pra passar numa prova E esse lado de formar Um cidadão mais legal Formar uma pessoa mais legal Fica meio de lado Porque valoriza-se muito Essa coisa Ah, você tem que ser Um bom profissional Então você tem que estudar Tal coisa, tal coisa, tal coisa E você não Por isso que desde pequeno Coloca um monte de atividade Na agenda É E aí pra você já Desde pequeno Passar no estudo Exato E a importância E fazendo uma ponte com isso Os pais tem a sensação De que é importante ir pra escola É Mas não é importante brincar Isso, exato Então isso é muito forte Muitas vezes o pai fala assim Você não vai faltar da aula Você já fez a sua lição Não é hora de brincar Não é uma troca Primeira barganha A gente tem que tomar muito cuidado Se você fizer isso Vai acontecer aquilo Uma história que eu ouvi esses dias E fez muito sentido De uma criança Até comentei com a Carol Uma criança Que tem frequentemente sido deixada Isso acontece em muitas escolas Mas Ela estava fazendo muita bagunça E a professora deixou Cortou totalmente o recreio Praticamente todos os dias Durante as semanas Se a gente for entender A gravidade desse processo Que é muito comum acontecer na escola Porque é o momento que a criança tem De socializar De externalizar as angústias De desenvolver linguagem Do brincar Propriamente dito E ela é reprimida Porque ela se desobedeceu Então existe um olhar muito forte Para a educação Então os pais falam assim Você já fez a sua lição? Hoje você não pode atrasar para a aula Não é hora de brincar Não Tem o momento de brincar Porque o brincar faz parte desse processo Ele é a atividade mais importante Para a criança desenvolver Todas as habilidades dela Raciocínio Tudo que ela vai construir depois No processo escolar De desenvolvimento De alfabetização Enfim E para a vida Ela vai aprender brincando Inclusive a gente vê muitos estudos Falando de dificuldades de adultos Em trabalho De negociação Sim E começa lá atrás Ele começa lá atrás Ele não sabia ceder Não sabia perder Então foi um processo construído Nas relações Que esse adulto muitas vezes Não tem rotina Chega sempre atrasado na reunião Ou muitas vezes quer controlar O que o outro vai fazer É uma construção toda De Esse desenvolvimento E se a gente puder dar um suporte De uma forma prazerosa Leve Livre E feliz Para a criança A gente tira um peso muito grande Como pai e mãe Porque a gente sempre quer fazer o melhor Mas ao mesmo tempo Se a gente tem esse olhar dirigido A gente não deixa muito solto Que aí vem a sua pergunta Em relação ao autismo Então a que ponto A gente vai Mas a que ponto não vai Teve uma pergunta também Que eu achei interessante Que é uma pergunta Que os pais me fazem muito Em relação a troca de RL Depois eu vou mandar um pouco de fala Eu lembro muito isso Troca do que? Desculpa Da letra E Da cebolinha Se é normal ou não é normal A minha amiga Eu acho que eu tinha uma idade De oito anos Mais inteligente Assim Que era dez em tudo Na minha sala Quando era criança Ela trocava Então quando a mãe dela Se preocupava A gente falava Não dá pra ela se melhora Deixa ela trocar Ela era um monstro Ela era dez Tudo, tudo, tudo Não trocava Dá um escape pra ela Deixa ela Deixa ela ser um pouco errada Alguma coisa Bom, vou falar um pouquinho Sobre a questão do autismo De linguagem E também não só do autismo Acho que tem várias outras situações Que eu acho que é legal Principalmente para os pais Que vivem tão próximos Dessa situação Como é que encara Essa coisa da linguagem E do brincar No autismo Em outras síndromes Que a gente sabe Que tem aí e tal Eu vou trazer um pouquinho O processo do brincar primeiro E depois eu falo A questão da linguagem Que foi a pergunta que você fez O brincar ele é o mesmo A gente só vai adaptar O brincar para essas crianças Então a criança Muitas vezes Com uma deficiência física Ou um atraso De desenvolvimento Pensando em crianças Que já foram diagnosticadas Como que o pai vai entender Esse processo Ele vai brincar Da mesma forma Que as outras crianças Mas logicamente De uma forma mais adaptada Com brinquedos diferentes E aí é o brinquedo É importante dizer Que não precisa ser o brinquedo Da última geração Da loja X Que é o preço Um mil vezes Não Se você pegar Se vocês Vocês podem ver Que a criança Pega uma tampinha De uma caneta E faz maravilhas Essa é a maravilha Essa é a maravilha Você coloca os brinquedos Assim incríveis Aí ela abre Ela abre o armário E pega as panelas Ou então faz Igual o meu filho Capo é Capo é O meu pegue é bem na altura A caixa do brinquedo E fica brincando Mas olha o brinquedo aqui Mamãe Mostra a caixa do brinquedo Que é muito mais divertido Então tem esse ponto primeiro O brinquedo pode ser qualquer um Mas ele tem que ser adaptado Quando as crianças Já tem um diagnóstico Quando os pais Têm uma preocupação Será que meu filho Será que é esperado Não é esperado Primeiro ponto Que começa a acontecer É comparação Que é ruim por um lado Mas dá uma certa noção Pro pai Vai começar a ver Que amigos na idade Começam a fazer Já estão andando Já estão correndo E o filho Às vezes nem senta Não consegue rolar ainda Não consegue sustentar o corpinho Tudo isso logicamente Vai sendo alinhado E conversado com a pediátrica E com outros profissionais envolvidos Os pediatras Eles têm hoje Uma empatia muito grande Um acolhimento muito grande Para nos ajudar Nesse processo De entender Se falta só estímulo Ou se tem alguma coisa aparecendo E muitas vezes Para se fechar um diagnóstico Demora-se muito tempo Porque não dá para você Bater um Seja né Porque as vezes Tem muitos precoces Que você fala Da onde essa criança tem Quem diagnóstico Porque cria uma verdade Que pode A gente chegava Muitas vezes recebia relatório Na escola Com crianças pequenas Assim Vindo de Diversos profissionais Já rotulando Uma deficiência Um atraso Que depois de uns meses Só em processo terapêutico Sua criança superou Então isso é muito delicado As vezes indo para a escola Algumas coisas Também já se resolve Que tem a socialização A criança não está se socializando Mas aí você vai Já faz um ajuste As vezes uma pequena Orientação básica Uma pequena orientação E é tão duro né Eu fico muito sentida Assim quando Aparece um diagnóstico Que você Você fala Será que é isso? Procura mais de um médico Porque é isso Porque é tão sério Diagnosticar Rotular alguém Exatamente Então pequenininho Você cria um processo Inclusive social Naquele contexto da criança Seja na escola Porque o olhar muda E tem um olhar De cuidado diferente Dos professores Da própria família Então já mudam As relações das crianças E as vezes Muitas vezes é muito precoce Ou nem é o que for Como a Carol falou As vezes uma simples orientação Esses dias eu conversei Com uma mãe Que me pediu Umas orientações Porque a criança Aparentemente Estava com atraso de linguagem E na verdade não Era só A forma do brincar De orientação De sentar em casa Como brincar com essa criança Que tinha que ser ajustada Então coisas tão pequenas Que as vezes as pessoas Por não terem orientação E essa patologização Que acontece realmente É mais fácil E a gente tem a tendência De pesquisar na internet Nossa meu filho tem isso Meu filho tem aquilo Então isso é muito preocupante A gente tem que tomar Muito cuidado com isso Agora em relação Especificamente ao autismo Eu acho importante colocar Para as pessoas Que trabalham na área Ou que tem filhos Parentes Enfim Que existe uma preocupação Nesse sentido Um ponto que chama atenção Para a gente Uma criança no desenvolvimento De linguagem É quando a criança Para Por exemplo Vamos dizer que ela está Falando já palavras Com um ano e pouco E de uma hora para outra Ela para de falar Ou ela começa a retroceder Então ela já constrói Já começa a conversar Daqui a pouco Ela começa a reduzir O vocabulário Isso é um dado Que chama a atenção De qualquer profissional Seja pediatra Neuro Psicólogo Psicopedagogo De que alguma coisa Pode estar acontecendo Não quer dizer necessariamente Que a criança tem um autismo Podem ser outras N questões E logicamente A criança começa a manipular Repetidamente objetos Alguns comportamentos Que a gente conhece Mas especificamente Na questão da linguagem É o que eu sempre digo A criança Ela pode ter um atraso Na linguagem Ou desenvolver a linguagem De uma forma mais lenta Mas se ela parou De falar de uma hora para outra Ou começou a retroceder É um dado Para você Às vezes buscar Uma ajuda profissional Tirar alguma dúvida Que nos chama a atenção É e esse Como eles falam O espectro artista É muito amplo É muito amplo É muito amplo E até inclusive Imagina Para os coleguinhas Na escola Deve ser Uma incógnita Porque para a gente Na sociedade A gente não tem Muita informação disso Não Só que Isso que o Jair está falando Também não tem a ver Com por exemplo O déficit de atenção Que a criança Qualquer piscada Que dá Tem déficit Será que o autismo Como o Jair está falando É que a gente presenciou Algumas crianças Que Né já Que a gente soube Que tem Será que também Não tem um diagnóstico Um pouco Como surgiu Várias Quando surgiu Não Quando se tornou Conhecido Várias síndromes Sindromizou-se Muita Aquela geração É Eu não sei É uma questão É uma questão As crianças As crianças Com hiperatividade Muitas que são Rotuladas Como hiperativas Ou com déficit de atenção Você vê muitas vezes Uma desorganização Na própria casa A própria família Desorganizada Desorganizada No sentido assim Não tem regra Não tem rotina A criança não sabe Não tem Horário de banho Horário de dormir Exatamente Os brinquedos estão espalhados E ela não sabe Qual que é a função De cada brinquedo O que é da cozinha O que é do banheiro O que é de brincar Que horas que é isso Que horas que é aquilo Quando você faz Por isso que eu falo Prevenção O trabalho preventivo É muito importante Em escola Em clínica Nos espaços Nas instituições Porque muitas vezes Uma simples orientação Inclusive eu quero mandar um beijo Tem mãe de pacientinhos Que eu atendia Com pequenininhos Já estão adolescentes Agora que me mandando beijo É muito gostoso Beijo Pra vocês Quando a gente reorganiza Só você senta Conversa com os pais Reorganiza esse ambiente de casa Ou você vai na escola E conversa com a escola Pra trabalhar alguma habilidade específica A criança desenvolve sozinha Coisa de pouquíssimos meses Às vezes até semanas Você já vê uma diferença na criança Então esse olhar É muito importante Pro trabalho preventivo E acho que qualquer questão Que vem a ter com a criança Você olhar o contexto Olhar a família Qualquer sintoma Que está acontecendo Sempre Se for em relação A fala Ao sono Alguma questão Do desenvolvimento Sempre A primeira coisa É a gente olhar o contexto Olhar a família Como é que ela está organizada Porque a criança Ela tem coisas São dela Mas ela também está respondendo A um ambiente Exatamente Então esse olhar E ela é um sintoma Do todo Então assim Às vezes é muito fácil Para a família Eleger Aquela criança Como o problema Porque aí ninguém olha os seus É E ela só está Um espelhinho Tipo Um espelho Das as mentes Dos comportamentos Exatamente E é importante você falar sobre isso Ele já está com o bela na mão Eu vou concluir Eu cortei ele No meio do que estava isso Eu lembrei Pegando um gancho Mas esse ponto Do reflexo É muito importante Porque os pais Às vezes dizem O filho X É o problema Mas muitas vezes Os pais Não tem esse olhar De que a criança Ela absorve muito mais O não verbal Do que o nosso verbal Então vamos supor Se tem um conflito Dentro de casa Com pai e mãe Ou com outros filhos É o problema de família De dinheiro e tal E você está angustiado Você não precisa falar Na frente da criança A criança sente Porque ela tem um não verbal Tão aflorado Que qualquer comportamento Expressão que a gente tenha Facial Gestos Ela sabe que alguma coisa Está errada Então ela vai refletir Ela vai gerar insegurança nela Ela vai ficar insegura Ela vai ficar nervosa Irritada E ela não consegue denominar Que sentimento que é Ela sente aquilo E não consegue trazer Para a fala Ou mesmo quando ela fala Ela não consegue nomear O sentimento E às vezes os pais Culpam essa criança Mas se eles olharem O quanto que Essa família pode ser modificada Fazendo um simples ajuste Essa criança flui E nós não estamos aqui Culpando pai e mãe Logicamente Mamães sejam livres Leves e soltas E felizes Mas se a gente tem Essa consciência Dentro da gente A gente começa A ficar Saltar os olhos Quando acontece Alguma situação Que a gente consegue Redirecionar Mudar E automaticamente A criança muda O comportamento dela Olha só A Mariana Clemente Está fazendo Uma colocação aqui E as crianças Que tem linguagem Muito avançada Não tem problema Minha filha Às vezes me surpreende Com o uso de plurais Concordância E de vocabulário Olha A gente está quase terminando Ah já Pois é Já chegamos Depois eu tenho que Eu tenho que Só responder depois O R.U.L Depois do Jair cantar Tá bom Não A gente fala aqui Rapidamente Porque tem tantas outras questões Que eu acho que vale a pena Também a gente fazer Uma parte 2 Ai que demisa Super bom Você está me convidando Porque eu acho que a gente Não falou de tantas coisas Que eu tinha curiosidade E é um assunto Por isso que eu falo Eu sou apaixonada Eu fico horas falando sobre isso Porque é um assunto Que me É uma delineada Exato Na linguagem verbal Eu acho que tem Algumas coisas Que eu tenho curiosidade Até para saber Como lidar Principalmente na infância Por exemplo Com gagueira Sim Com Como é Como é A situação Quando a pessoa é fanha Tem algum fanhismo? É Na verdade Teria que ver Mas as vezes a pessoa Ela faz uso da voz Sem projeção As vezes tem alguma questão De otorrino Que tem que ver Tem questões específicas Do que é o fanho É Não Porque isso O pessoal está agradecendo A parte 2 Eu acredito que Até a gagueira Porque muitos pais Procuram que a criança Pequena está gaguejando E não é uma gagueira Entendi É aquisição de linguagem Que está num processo De construção interna E o pai fica desesperado Com 2 anos Meu filho está gaguejando Então realmente A falta de informação Se a gente consegue Trazer essas informações As famílias vão ser Muito mais felizes Não sofrem menos A gente quer mãe A gente se culpa de tudo Então E para as próprias Crianças Na escola Sem dúvida Isso pode ser resolvido Orientação escolar Então tem Eu tenho essas questões Antes de eu cantar Eu vou aqui Só mostrar para vocês Porque a Tânia falou Como é que é o nome Do seu amigo Chiquinho Abreu Francisco Abreu O Chiquinho Sempre é sensacional O Chiquinho é o seguinte Ele compartilhou aqui Com a gente Vou mostrar O Soundcloud deles Porque eles estão Preparando um material Incrível Que daqui a pouco Eles vão colocar Em um canal de Youtube Mas por enquanto Está aqui o Soundcloud Do Manacá Passarinheiro Você pode Vamos ouvir Deixa eu botar um trechinho Aqui para ver Olha só Era uma vez um peixinho Que queria desbravar o oceano E descobrir os mistérios Do ponto do mar Mas é isso aí Deixa eu pausar aqui Aí você Por favor Entre no Soundcloud Aqui do Manacá Passarinheiro Para ouvir essas músicas Que são tão legais Um abraço para você Viu Chiquinho Muito legal E eu quero Também mostrar Um outro negócio aqui Que estreou Essa semana Que é O O novo episódio Do Grandes Pequeninos Babies Ah É lindo demais Olha só Vamos ver só um trechinho Aqui Deixa eu ver se o áudio Está ligado Está ligado Olha Esse aqui Esse aqui Estreou terça-feira Faz assistir hoje É E Aliás tem a ver Com linguagem também Viu Né Larissa Porque tem a ver Com essa coisa Do desenho Dos emojis Que hoje Fazem parte muito Dessa linguagem atual Da expressão Hoje muita gente Inclusive Só se comunica assim Só tem se comunicado Desse jeito Então Você Por favor Acesse O nosso canal No Youtube Que é Youtube.com Barra Grandes Pequeninos E tem lá Já nove episódios Dos Grandes Pequeninos Babies É um E nisso Olha só Que legal A gente está falando De linguagem aqui O que Qual que é a proposta Desses vídeos São vídeos curtos De um minuto Um minuto e quinze E a proposta Que eu Que eu sugeri Para o pessoal Da Alopra Que eles fizeram Brilhantemente É que a gente Pegasse situações Curtas Que a gente pudesse Fazer a linguagem Através da música Só Então não tem Fala No desenho É E todos os personagens São um instrumento musical A Laurinha Por exemplo É uma flauta A Isabela É um violino Eu sou uma tuba A Tânia É o piano Aí tem também A cachorrinha Que é a Suflê Que é um trompete A gatinha Que tem lá Que é a Zoe É Se eu não me engano Uma sanfona E todo mundo Se comunica Só com Com música Então Voltando Aquilo que a gente Estava falando E a criança entende Principalmente Da idade Do seu filho Dois, três É muito legal Como eles piram nesse Porque Vem acho que Desse universo Mesmo De estar entendendo Aquilo Atravessou da música Eu fiquei chocada Quando eu vi Meu sobrinho Ele até criou um nome Chama Binovo Ele pede Binovo Binovo É de novo De tanto que ele ama E é muito surpreendente Porque num primeiro momento Eu que não sou desse universo Achei que fosse ser difícil Para o bebê O bebê Para os pequenininhos Eles piram Exatamente Porque Alguém entende Sem precisar ser Obviamente Então é o seguinte Eu vou cantar Depois a Lari vai falar Do R e do L Rapidamente Aí a Carol Dá também As dicas dela E a Tânia também Então eu vou fazer aqui Uma música Que tem a ver também Com essa coisa da linguagem Porque é o que? É a pergunta A pergunta Quando o seu filho E sua filha Começam a perguntar Tudo Tudo eles querem saber Isso é um momento Tão bonito Eu até hoje Quero saber de tudo E aí eu fiz uma música Inspirada Numa pergunta Da Laurinha Quando ela tinha Dois aninhos Dois aninhos Ela pegou E estava aqui na cozinha Aí o dia caiu Aí entrou a noite E a gente estava ali Servindo o jantar E tal Aí ela olhou para a janela E falou assim Pai Quem desligou o céu? Quem desligou o céu? Eu achei isso Tão bonito Que eu fiz uma música Que está no Grandes Pequenos também Que é Como, quando, porquê Que é assim Papai, quem é que foi Que desligou o céu? O sol sumiu Fugiu Já foi pro beleléu Agora está tudo escuro É isso, papai Te juro Que eu só quero saber Quem desligou o céu Mamãe Mamãe Como é que eu fui Caber dentro de ti Falando nisso Como que eu entrei aí Devia ser confortável Se era mesmo agradável Porque é que um belo dia Eu tive que sair Como, quando, porquê Quem foi, onde, como é que pode ser Eu gosto mesmo é de perguntar Pra saber, para aprender E para me informar Como, quando, porquê Quem foi, onde, como é que pode ser Eu gosto mesmo é de perguntar Pra saber, para aprender E me informar Porquê que terminou a música? É isso aí Lari, já teve alguma pergunta Que seu filho fez para você Assim que, você falou Ixi, e agora? Quem eu respondo? Ele ainda não faz perguntas Mas, essa semana Ele me corrigiu Eu falei Apareceu um pato no desenho Ele falou Eu falei que era pelicano Mamãe Não Pelicano Pato Então, ele já Com um ano Já me corrigiu Mas, com certeza As situações vão acontecer E eu volto pra contar pra vocês Pode esperar que vai acontecer Vem a cavalo E o R e o L Como é que é essa troca? Então, a relação do R com L Rapidamente As pessoas têm muitas dúvidas Sobre isso O R e o L É a última aquisição Da fala da criança mesmo Então, os grupos Consonam O R e o L Seria a troca do cebolinho Para o pessoal Entender um pouco Por exemplo Amalelo Ply Então, o Ply Eu já vou explicar Sobre o outro Que aí são os grupos Amalelo Do R para o L Amarelo Vai falar Amalelo Bandeira Bandela E os grupos Consonantais Que são Então Trancar Princesa Que eles falam Ou Pincesa Ou Princesa É realmente A última aquisição Que a criança tem Geralmente Ela me perguntou Se é esperado Até 5 anos É 5 anos mesmo Entre 5 e 6 anos Que a gente Espera um pouco Tem pais Que ficam um pouco Mais angustiados E preferem Procurar uma orientação Fonoaudiológica E já começar Com uma terapia Mas muitas vezes Já aconteceu De você só dar Uma orientação Para o pai De algumas atividades De trava-língua Então, por exemplo Prato A criança pode Espaçar Você ensina A criança a falar Parato Ou amarelo Amadelo Já tem uma história Genial Ah, sobre isso E aos poucos A criança consegue Formar das palavras E adquire tranquilamente Eu quero saber Da sua história Vou contar rapidamente Para fechar Com chave de ouro Era um cara Que trabalhava com a gente Quando a gente Enfim Era um motorista Que trabalhava Com os meus pais E ele Não conseguia De jeito nenhum Falar Essas palavras Por exemplo Globo Saia grobo E aí A gente ficava Meu Mas como é que você não pode Como é que você não consegue Aí A gente falava assim Mano Fala Guilobo Guilobo Sentindo o preço Colar horas No coletado Dele Fala Guilobo A ele Guilobo Agora fala um pouquinho Mais rápido Guilobo Guilobo Agora é mais rápido Guilobo A ele Guilobo A gente Então agora vai falando Guilobo 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 Aí ele ia fazendo assim Guilobo 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 Eu me imagino que esses dois perturbaram na adolescência Olha, mas ele já tinha uma percepção da terapia fonoaudiológica sem saber Porque o processo é realmente essa a orientação Você vai se passando até a pessoa sistematizar Não, então vamos fazer a parte dois porque também tem língua presa, né? Porque tem muita criança que tem a língua presa e que depois resolve, né? Então vamos fazer a parte dois E aí, deixa eu só presentear vocês Olha Nós falamos de arte, inclusive, expressividade de arte Eu trouxe uma lembrança Eu acho que eu vou falar não só em meu nome, como acompanho o trabalho de vocês há muito tempo Eu sou super fã e sei do projeto maravilhoso que vocês têm E vocês têm marcado a minha vida, com certeza, como profissional, como mãe Eu acompanho, aprendi muito com vocês nessas semanas Eu falo isso muito pra Carol, então tem sido maravilhoso, muito rico pra mim E essa marca que vocês têm deixado na vida das pessoas Ela é muito importante E é um momento importante na carreira de vocês também, né? Então eu quis trazer uma lembrança pra vocês Que fosse marcar esse momento da vida de vocês Que é o momento da carreira e desse momento do canto e conta, principalmente Ai, que doçura Então eu trouxe Essa é pra Carol E essa é pra vocês A gente tá falando de artistas, de arte, de expressividade E aí vocês... Vou abrir, tá? Vou abrir Com muito amor de uma linda artista plástica, minha amiga Nossa, que incrível Mostra aí, Tânia Olha A Lu Marini, mãe de uma grande amiga A Renata Marini Nossa, gente Eu nunca vi Nossa, que coisa incrível Olha essa pintura Me deu até uma dúvida No primeiro momento Não, é desenho É desenho da foto de vocês A Lu Marini Mãe de uma grande amiga, Renata Marini E as duas são artistas E a Ré, assim, irmã de coração E a Lu, beijo pra Lu Fizeram com muito amor E assim, uma gratidão Que a gente tem a marca da vida de vocês na nossa vida Então tá printado Nossa, que incrível Vou tirar do plástico pra não refletir Tá printado Vai virar um quadro aqui Com certeza o meu também vai virar um quadro Que lindo Lu Feito pela mão dela Demais, né? Obrigada Gratidão pelo convite Nossa, sensação Agora eu fiquei até emocionada Eu também Eu imaginava que ia ficar linda Porque eu conheço o trabalho delas Mas quando eu vi Quando eu vi Eu falei, olha É Lu Marini Lu Marini e Renata Marini Então no meu Facebook lá Lu Marini e Renata Marini Nossa, muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Fizeram assim com amor Pô, eu quero agora conhecer mais do trabalho delas Puxa vida Aliás, eu tô fazendo um projeto chamado No Nome Cole é Criativo Que tem exposição de artistas plásticos, fotógrafos, música, enfim Tudo que tem a ver com arte Ó, Lu Marini e Renata Ótimo Isso no hall vai ser incrível Elas lá fazendo isso Puxa vida Muito obrigado Larissa Que demais Que demais Você me disse antes de começar o programa Que você, hoje em dia não atende Você tem mais, tem dado consultoria Isso Atualmente eu sou fonoaudióloga com especialização em linguagem Fiz mestrado em psicologia E hoje eu atuo em duas vertentes Eu sou consultora Eu não atendo em clínica Eu sou consultora Consultora de escolas Em escolas Na parte de desenvolvimento infantil E consultora corporativa também Na área de comunicação corporativa e de recursos humanos Então eu trabalho prestando consultoria Orientações, reuniões, palestras Roda de conversa Toda essa atuação Eu tenho desenvolvido hoje Até pelas vertentes de psicologia com fono e com linguagem Que eu sou bastante apaixonada por essa área Para as pessoas que querem falar em público Exatamente De como se colocar Exatamente Oratória Treinamento para vídeo Jornalistas Ou pessoas que vão dar entrevistas ao vivo Ou entrevistas editadas Então todo esse trabalho de postura não verbal Gestos, voz, tom de voz Articulação Todo esse processo que comunica algo para o outro Às vezes a gente tem toda uma fala bonita Mas o não verbal comunica outra coisa E aí não cola Então esse trabalho é muito mágico Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Qual é a melhor agenda? Eu tenho o Facebook Na Larissa Humor Silva Vocês podem entrar em contato comigo lá E no Instagram Larissa.esilva Que eu também uso bastante E o LinkedIn Larissa Humor Silva Eu faço muitos contatos pelo LinkedIn Fantástico O LinkedIn Entrem porque vale super a pena Eu posto muita coisa Ela está sempre compartilhando coisas incríveis Gente, essa rede eu quase não uso É muito bacana Muito bacana Muito bacana Daniela Lari posta umas coisas muito interessantes Muito bacanas Que nos ajudam Só da gente ler também A gente já consegue E captando informações para a gente usar no dia a dia Na comunicação Que legal Muito legal Querida Muito obrigada pelo convite Eu ficaria aqui até amanhã Se a gente tem que ir Eu tenho que ver o Daniel Que lindo E vamos fazer a parte 2 Por favor Vamos combinar uma data aqui direitinho Aí a gente avisa todo mundo Para a gente fazer a parte 2 Porque tem tanta coisa Mas olha Mais uma coisa Que o Max Gasperazzo disse Eu tenho uma filha com síndrome de Irlen É Irlen ou Irlen? Não sei Irlen Ele falou Muitos confundem com atraso na escola A gente descobriu logo cedo Hoje ela é a melhor aluna da sala Mas confundem muito com dislexia de leitura Então tem tanta coisa que a gente pode abordar e tal Deixa eu ver A Glaucia e Barbie Vila pediu Mandem um beijinho para a Isa Vila Ela tem 4 anos e somos super fãs Ela é esposa do Vinícius Vila Aliás ela está dizendo aqui para a gente numa outra metade Que ele acabou de chegar e está mandando beijo para todos nós Um beijo Vinícius Vinícius Iza Isso E a Vivian Mendonça aqui Muitos beijinhos pequenas A Vivian Mendonça está perguntando É semanal o programa? É Vivian Na semana passada a gente não fez É porque assim Quando um de nós não pode fazer Ninguém sabe ligar a câmera Quando um Jair não pode Quando um Jair não pode Ele tem show dançou Porque a gente ia A tecnologia é com ele É Então a semana passada eu fiz show em São Bernardo do Campo Foi muito legal Aliás um beijo para todo mundo de São Bernardo Foi muito bacana Então não teve a semana passada Mas toda semana, toda quinta a gente está aqui às 8 da noite Com o Canta e Conta Sempre com um tema muito legal Sempre com pessoas incríveis A gente, olha O que você diz para a gente A gente também diz que esse nosso quadro Que esse nosso projeto Que está dentro desse universo dos grandes e pequeninos Ele tem nos aproximado de pessoas tão especiais Interessantes A começar pela Carol Mas todo mundo que passa por aqui A gente sente uma ligação tão especial, tão forte Que assim como você disse que a gente tem mudado a sua vida Ou a vida de muita gente Vocês também mudam muito a nossa Então é importante ter esse contato com a Lari Que está aqui com vocês que estão aí Então por favor acompanhe sempre E Carol, o iBetter está a todo vapor aí A todo vapor, agora com o site Dá para acessar o site E lá tem acesso a tudo, a todas as mídias É H-T-T-P ou W-W-W, enfim I-B-E-T-T-E-R Que é iBetter.com.br Aí, pronto Esse mesmo Vai aparecer aí agora Para vocês Uau Esse E aí tem o acesso ao e-book Que é para as mães Que querem conciliar a carreira com a maternidade E tem outras coisinhas aí Olha que legal Tem a gente, tem uma foto nossa É, eu estou vendo aqui Tem um galã e duas Isso E duas maravilhosas Olha lá, amizade 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 É, tá vendo? Precisa chamar Agora vamos convidar de novo o pessoal para ir ao teatro Isso Eu vou voltar Daniel, leva a mãe Já falamos duas vezes Nós vamos na terceira agora Eu quero ir Eu quero ir Eu vou na terceira agora que tem abril Isso, em abril eu vou de novo também Ah, vocês são demais A gente adora receber vocês Bia Carol Uma alegria E às 17 horas Lá no Teatro do Morumbi Shopping Agora abril inteiro Sábados e domingos Vem, traga a sua família inteira A gente garante que vai rolar uma bagunça Não, isso é muito bom E você, ó Para garantir já o seu ingresso É só entrar aqui no site do Teatro Morumbi Shopping teatromorumbishopping.com.br Aí você vai ver aqui, ó Grandes Pequeninos Só clicar aqui, ó Compre seu ingresso Ele vai abrir uma outra página aqui Onde você pode comprar no site do Ingresso Rápido É... E já se adiante Porque muitas vezes chegar lá com seu filho Seu filho está morrendo de vontade de assistir E aí você já prometeu durante a semana e tudo Ele está ansioso, seu filho ou sua filha Aí você chega lá, ah, está esgotado E aí? Como é que faz? Então já garante logo o seu ingresso Para não ter esse problema E a temporada vai até o final de abril Como a Tânia falou Sábados e domingos às 17h No Teatro Morumbi Shopping Aqui em São Paulo É... Cara, a gente está... A gente vai fazer só fevereiro, né amor? Fevereiro, março, abril... Ele falou até o fim de abril Eu já falar quem sabe mais Quem sabe mais Quem sabe mais O ano todo Quem sabe mais Não, mas é melhor garantir Mas ainda tem uns shows aí pela vista do Jair Vamos ver se a gente consegue Carol, tem já alguma coisa programada para a semana que vem Ou ainda você vai pensar? Ainda não, ainda não Mas... Tá, porque teve... Bom, a gente pode tanto fazer uma segunda parte se a Larissa quiser Como também teve gente que sugeriu Teve muita gente que sugeriu tema essa semana Ai, ótimo! A gente pode dar uma olhada em todos Todos Vê com a Larissa se ela pode semana que vem Ou se ela só pode na outra Mas a gente avisa E a gente avisa E a gente avisa Perfeito Tá bom? Então, ó... Um beijo para todo mundo que participou Quinta-feira tem mais Canta e Conta Hoje quero mandar um beijo especial para o meu irmãozão Meu querido amigo Wilson Simoninha Que é aniversário dele Certo? Meu sócio, meu parceiraço Enfim, estamos aí juntos sempre E... Muita saúde E eu quero mandar também Para a Maricota Maria Minha querida babá Que até hoje está lá com a minha mãe E é uma pessoa que eu amo profundamente Que foi lá trabalhar na casa da minha mãe Quando eu tinha... Nem nascido E lá está ela E é um amor profundo na minha vida Maricota! Imagina o seu dia Já fiz muita festa com você Mas eu te amo Como diz a Isa Mais do que o infinito mundo Lari, muito obrigado mais uma vez Por sua presença Por sua inteligência Por seus conselhos E pelo presente lindo Que eu vou... Amanhã mesmo já vou enquadrar Muito obrigada pela oportunidade É um prazer E... Estou super à disposição para voltar Ah... Voltarás Vocês não fazem ideia De quão fantástico eles são pessoalmente Morram de inveja para quem não veio ali Mas assim... Olha... Uma gratidão, uma luz Do que a Lari Maravilha Maravilha Nós aprendemos todos Muito obrigada Um beijo E eu volto Tá bom gente Beijo Boa noite Beijo, tchau 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 meninas Tchau 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 Brasil Tchau 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 tchau